Música Olá, boa noite. Boa noite. Decreto facilita a porte de armas para advogados, caminhoneiros e jornalistas. Pesquisa mostra que maioria da população entende que a reforma da Previdência é necessária e ministro da Economia defende as alterações em comissão da Câmara. Em nova etapa, a Operação Lava Jato prende executivos de banco em São Paulo. Irã anuncia que vai descumprir compromissos do acordo nuclear. Motoristas de aplicativo fazem greve. Eles querem receber mais pelas viagens. Divulgado o nome do bebê de Harry e Meghan Markle, Art Harrison, agora no Jornal das 18 Horas. Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto com as novas regras para o porte de armas. Jornalistas que cobrem a área policial, advogados, políticos eleitos, caminhoneiros e mais 16 categorias poderão transportar a arma fora de casa. Para ter o porte, é necessário ter mais de 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica para usar a arma de fogo e não ter antecedentes criminais. O decreto foi um dos assuntos da audiência com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Câmara dos Deputados. Os parlamentares e o ex-juiz também falaram do pacote anticrime. O ministro Sérgio Moro explicou por cerca de meia hora os principais pontos do pacote anticrime e depois respondeu as perguntas dos parlamentares. O pacote foi apresentado pelo ministro no início do ano. A proposta altera 14 leis ligadas a temas da área de segurança pública e de execução penal. O projeto ainda não avançou no Congresso porque aguarda análise em um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Entre as propostas estão a possibilidade de o Ministério Público e os acusados que se declaram culpados negociarem a redução de pena, a prisão após condenação em segunda instância e o aumento do tempo de prisão necessário para que os condenados tenham direito à progressão de pena em crimes que resultam na morte da vítima. Eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma no pacote anticrime. Qualquer posição ali pode ser facilmente sustentada. Claro que no âmbito jurídico existem diversas controvérsias. Às vezes existe também algum desconhecimento e pode haver afirmações nessa espécie. Mas estou absolutamente seguro contra as medidas. O ministro comentou ainda na audiência o decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou as regras para o porte de armas a políticos, caminhoneiros, advogados e jornalistas. O porte permite que pessoas dessas categorias andem armadas nas ruas, diferentemente da posse, que apenas permite ter uma arma em propriedade privada. Não é uma política de segurança pública, e sim uma política que visa atender os anseios dos seus eleitores, de parte dos seus eleitores, de uma flexibilização nessa política. Moro também voltou a defender que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, continue na sua pasta. Segundo o ministro, o órgão é estratégico no combate à corrupção e ao crime organizado. Nós entendemos que é isso estratégico para o enfrentamento, não só da questão da corrupção, mas principalmente do crime organizado. A Comissão Especial da Câmara está reunida na primeira audiência pública sobre a reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa das discussões para esclarecer vários pontos do texto. Paulo Guedes já esteve na Câmara antes e foi atacado por alguns deputados. Dessa vez, foi mais tranquilo, mas a oposição não deu trégua. Essa é a primeira audiência pública das 11 que a Comissão Especial pretende fazer para discutir a reforma da Previdência. A presença do ministro Paulo Guedes foi pedida pelo colegiado para que ele tirasse todas as dúvidas sobre o texto que montou com a equipe econômica. Paulo Guedes explicou novamente a importância e a necessidade extrema de se fazer a reforma da Previdência. Além de equilibrar as contas do país, as mudanças vão por fim às desigualdades. Eu falei isso na vez passada, estou repetindo aqui, falei no Senado, a aposentadoria média é 28 mil reais, enquanto a aposentadoria média do INSS, do trabalhador brasileiro, desamparado, é 1,4 mil reais. É 20 vezes e isso não é razoável, não é razoável que quem legisla, legisle em benefício próprio, uma aposentadoria 20 vezes maior do que a do trabalhador comum. Então isso é uma ocasião extraordinária para o Congresso, que é um Congresso importante, que tem um protagonismo, que tem que assumir a responsabilidade à frente pelas reformas, se encaminhar em direção a um sistema mais igualitário, um sistema onde todos se aposentem com as mesmas possibilidades. Desde o início da tramitação do texto da PEC, a oposição cobra dados que justifiquem as mudanças nas regras da aposentadoria propostas pelo governo. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, mostrou os números. Transparência é essencial nesse processo e aí está o impacto de forma detalhada, mas o mais importante, no nosso site, as memórias de cálculo que possibilitaram essa explanação estão lá de forma detalhada, bem como todos os documentos que possibilitaram a apresentação do projeto de emenda à Constituição. Então eu volto a afirmar aqui com um grau de transparência que não aconteceu nenhuma vez de 1988 para cá. O presidente da comissão intercalou os deputados para falar, um contra e um a favor da PEC. O governo, desde a campanha de Jair Bolsonaro, defende que a reforma é essencial para o crescimento do Brasil. É a forma mais eficiente de equilibrar os gastos públicos, atrair investimentos e gerar emprego e renda. Ao todo, a comissão especial fará 40 sessões antes do parecer final do relator e da votação em plenário. O ministro Paulo Guedes falou também do sistema de capitalização previsto no texto da proposta. Ele disse que será uma opção a mais e que o sistema que existe hoje não vai acabar. A expectativa do presidente da comissão especial, Marcelo Ramos, é de que o texto seja discutido na primeira quinzena de junho e votado em julho. Antes da comissão especial, o ministro Paulo Guedes se encontrou de manhã com o presidente Jair Bolsonaro e com governadores. Eles discutiram maneiras de aumentar a arrecadação dos estados e falaram também sobre a reforma da Previdência. O encontro foi na residência oficial do Senado e organizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, colegas de partido de Alcolumbre, também participaram. Dos 27 governadores convidados, 25 foram à reunião ou mandaram representantes. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o diálogo para resolver os problemas da União e dos Estados. O governo está aberto aos senhores para o diálogo. Temos problemas que são comuns, outros não, mas temos que ceder um dado momento para poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra. Gostaria de falar muito com os senhores aqui. Temos muitas propostas. E essas propostas, em havendo, obviamente, o acolhimento do Parlamento brasileiro, poderão se transformar em realidade e minorar o sofrimento de todo mundo. Mas a grande realidade, estamos no mesmo barco. Os governadores entregaram uma carta ao presidente com seis sugestões de mudanças em leis que podem distribuir mais recursos para os estados. A gente quer que 70% dos recursos estejam na ponta onde a vida das pessoas acontecem, que são nos estados e nos municípios. Davi Alcolumbre disse que, antes de deixar a reunião e embarcar para o Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro pediu que os governadores apoiem a reforma da Previdência. Há, pela mensagem dos governadores, o desejo e o interesse concreto estabelecido dos 27 governadores que se manifestaram ao presidente Bolsonaro do apoiamento à reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi tema de uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O IPOP perguntou se os brasileiros acham que é preciso mudar as regras da Previdência. 59% dos entrevistados disseram que a reforma é necessária. 35% acham que não e 5% não souberam responder. Sobre a proposta do governo, apenas 36% conhecem o conteúdo e só 6% conhecem muito bem. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 12 e 15 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os investimentos públicos no Brasil caíram 13% em 2017 na comparação com 2016. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. Nesse período, as despesas aumentaram mais do que as receitas, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou nos cofres públicos. O maior recuo foi dos investimentos das prefeituras. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram hoje que as Assembleias Legislativas Estaduais podem revogar as prisões de deputados estaduais. Essa imunidade já era prevista na Câmara, nos casos que envolvem os deputados federais, mas não estava claro se ela se estendia para os estados. As Assembleias do Rio de Janeiro e de Mato Grosso já tinham aprovado normas que permitiam a revogação de prisões de deputados estaduais, com exceção das prisões em flagrante e por crimes inafiançáveis. O julgamento, retomado hoje, tinha sido suspenso em dezembro de 2017. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã três funcionários do Banco Paulista SA em uma nova fase da Operação Lava Jato. Os mandados judiciais foram cumpridos em três estados e combatem um esquema de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos três mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. O Banco Paulista SA, na zona sul de São Paulo, foi o principal alvo da nova etapa da Operação Lava Jato. De acordo com a PF, essa é a primeira vez que a Operação investiga a sede de um banco. A instituição faria parte de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 48 milhões de reais do Grupo Odebrecht. Três funcionários do Banco Paulista foram presos. Paulo César Rainel Pereira Barreto, que atuava na mesa de câmbio, Tarciso Rodrigues Joaquim, diretor de câmbio, e Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral. De acordo com as investigações, o Banco Paulista recebia o dinheiro que era pago como propina ao Odebrecht. E para justificar a entrada dessas quantias, os funcionários que foram presos contratavam empresas de fachada para prestar consultoria. Assim, podiam emitir notas fiscais para os serviços que nunca existiram e com elas encobrir as movimentações financeiras. Um levantamento feito pela Receita Federal apurou que 99% do faturamento dessas empresas de consultoria vinham do Banco Paulista. Também foram cumpridos os mandados no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. A operação foi batizada de disfarce de mamon, em referência a uma passagem bíblica que diz que não é possível servir a dois senhores. Esta é a primeira etapa da Lava Jato autorizada pelo juiz federal Antônio Bonatti, que substitui Sérgio Moro. O Superior Tribunal de Justiça Militar interrompeu hoje o julgamento do pedido de um habeas corpus dos nove militares acusados de atirar contra o músico Evaldo Rosa e o catador Luciano Macedo em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Foram mais de 80 tiros. O ministro José Barroso Filho pediu vista, mas o processo deve voltar ao plenário ainda hoje. Três ministros votaram pela soltura dos militares e um contra a liberdade. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região está analisando se o ex-presidente Michel Temer deve ou não continuar preso. A primeira turma especializada, formada pelos desembargadores Abel Gomes, Paulo Espírito Santo e Ivan Atié, julga o habeas corpus dado ao MD Bista e ao ex-ministro Moreira Franco e o coronel Batista Lima. Se a turma derrubar, eliminar a defesa do MD Bista, vai ter cinco dias para recorrer. E não há prazo para o tribunal julgar esse tipo de recurso. Temer foi preso numa investigação sobre desvios no contrato de construção da usina nuclear de Angra 3. O ex-presidente nega todas as acusações. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe tem baixa adesão em todo o país. Há três semanas do fim da campanha, mais de 32 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. A meta do Ministério é vacinar cerca de 60 milhões até o fim da campanha, que acontece no dia 31 de maio. As vacinas são oferecidas gratuitamente pelo governo para crianças de até 5 anos de idade, gestantes, profissionais da saúde, professores, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um termo de cooperação para levar as provas da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. O presidente informou que a construção não terá dinheiro público. A Prefeitura de São Paulo tem contrato com a categoria até 2020. O novo autódromo do Rio será construído em Deodoro, em uma área do Exército. O edital da parceria público-privada para a construção desse autódromo vai ser analisado pelo Tribunal de Contas do município. O Irã vai deixar de cumprir parte dos compromissos do acordo nuclear. O anúncio foi feito hoje pelo presidente do país. O Irã não se compromete mais em limitar o próprio estoque de irânio enriquecido. A limitação fazia parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do país, assinado em 2015. Se em 60 dias novas negociações atenderem nossos principais interesses, especialmente em relação ao petróleo e ao setor bancário, voltaremos ao acordo anterior, disse o presidente do país, Hassan Rouhani. O governo ainda ameaçou renunciar a outros compromissos se os países que assinaram o acordo não encontrarem saídas para aliviar os efeitos das sanções americanas contra o Irã. No ano passado, os Estados Unidos abandonaram o pacto nuclear e retomaram as sanções contra o Irã. Empresas que negociam com os iranianos são banidas do mercado norte-americano. Os Estados Unidos também aplicam sanções contra os países que compram o petróleo do Irã. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje à tarde mais sanções contra o Irã. Dessa vez para os setores de ferro, aço e alumínio. Essas áreas correspondem a 10% das exportações do país. Em vez de a seguir, motoristas de aplicativos fazem greve em várias partes do mundo. Eles querem ganhar mais pelas viagens. Em São Paulo, protestam também contra a falta de segurança. Os detalhes você confere em instantes. Até já! A abertura de capital da Uber tem gerado insatisfação dos motoristas do aplicativo. Hoje, eles decidiram cruzar os braços em várias partes do mundo. A ideia é chamar a atenção da empresa. Os motoristas querem ganhar mais pelas viagens. Em São Paulo, reclamam também da falta de segurança. Os motoristas da Uber alegam que a entrada da empresa na Bolsa de Valores não vai mudar em nada a remuneração pelo trabalho deles. Esse processo apenas vai enriquecer a empresa. A ação batizada de Uber Off quer aumento de salário, além de benefícios básicos e transparência na tomada de decisões em todo o mundo. A greve foi organizada por diversos grupos de motoristas e com o respaldo de entidades trabalhistas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Os valores já estão bem defasados. Defasados há cerca de quase três anos, as tarifas estão congeladas. Isso é um grande implicante para cada um de nós, porque nós temos manutenção, é combustível, a depreciação do carro e a gente não tem retorno por isso. Outra coisa que a gente luta muito é que a gente consiga saber para onde o passageiro vai. O destino do passageiro. Acho que isso é um direito do motorista, ele saber para onde ele vai. No Brasil, os motoristas também aderiram à paralisação global. Aqui em São Paulo, por exemplo, os condutores protestam contra a falta de segurança e também contra as baixas tarifas que são repassadas pelos aplicativos, fazendo com que muitos tenham que tirar dinheiro do próprio bolso para continuar rodando. A gente recebe R$ 1,05 pelo quilômetro rodado e R$ 19,50 pelo minuto. Teria que haver um reajuste de pelo menos 30% no quilômetro rodado e de 40% no minuto cobrado. Na capital paulista, os motoristas se reuniram no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, e seguiram até a sede da Bolsa de Valores. Outros estados, como Rio de Janeiro, Brasília, Bahia e Recife, também aderiram ao movimento. Aplicativos como a 99 também são alvos do protesto. O estado de greve começou às 8 da manhã e deve durar até a meia-noite desta quinta-feira. Caso as empresas não respondam, os motoristas pretendem continuar com ações para pressionar. Não ocorrendo nada hoje, nós vamos iniciar uma segunda fase da operação de manifestação, que é o processo de saturação, onde nós estamos conscientizando e voluntariando motoristas que durante o horário de rodízio da cidade de São Paulo, que eles não podem rodar, fiquem em pontos estratégicos da cidade, com cartazes informando o que está acontecendo na relação Uber-motorista. As tensões envolvendo as condições de trabalho dos motoristas de Uber nos Estados Unidos já acontecem há algum tempo. Nova York foi a primeira cidade que adotou um piso de pagamento para os motoristas do aplicativo na tentativa de oferecer uma condição melhor de trabalho. A empresa busca um valor de mercado de 90 bilhões de dólares na Bolsa de Valores. Procurada, a Uber ainda não se manifestou sobre as ações em todo o mundo. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote de restituição do imposto de renda de quem caiu na malha fina por causa de declarações feitas entre 2008 e 2018. Serão pagos R$ 260 milhões para mais de 130 mil contribuintes. O dinheiro vai ser depositado no dia 15 deste mês nas contas informadas na declaração. A produção industrial caiu em nove dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Os maiores recusos na comparação entre março e fevereiro foram no Pará e na Bahia. Nesses dois estados, as quedas superaram os 10%. O resultado também foi negativo para Mato Grosso, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, São Paulo e Amazonas. Seis estados tiveram alta, com destaque para o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás. Nesse período analisado, a produção nacional caiu 1,3%. Uma ONG americana foi alvo de um ataque em Cabu, capital do Afeganistão. Dez pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Um ataque realizado por talibãs contra a ONG Counterpart International foi seguido por seis horas de combates com as forças de segurança. Um dos terroristas detonou os explosivos que carregava na entrada do edifício, abrindo passagem para outros quatro participantes. Todos morreram. Um porta-voz talibã acusou a organização americana de estar envolvida em várias atividades ocidentais destrutivas. O ataque acontece no momento em que os insurgentes mantêm negociações de paz com os Estados Unidos em Doha, no Catar. No Paquistão, pelo menos 10 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em uma explosão perto de um mausoléu sufi do século XI, um dos maiores do sul da Ásia. O sufismo é conhecido como a corrente mística do Islã e seus praticantes são vítimas frequentes de ataques de grupos extremistas, incluindo o Estado Islâmico. O ataque foi realizado no segundo dia do Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos. Um dos suspeitos do tiroteio que deixou um morto e oito feridos em uma escola no Colorado é uma menor de idade. A polícia chegou a informar a prisão de dois jovens, mas na verdade é um rapaz e uma menina que foi confundida pela polícia por causa de sua aparência. Três dos oito estudantes com ferimentos à bala seguem em tratamento intensivo em hospitais da região. Um estudante de 18 anos morreu. A escola fica a 13 quilômetros do Colégio Columbine, onde há 20 anos, dois estudantes mataram 13 pessoas em um dos primeiros episódios do tipo no país. A população da África do Sul foi às urnas hoje para votar em eleições legislativas e provinciais. O Congresso Nacional Africano, o ANC, que está no poder desde 1994, deve obter outra vitória, apesar de problemas como desemprego, corrupção e desigualdade social que afetam o país. As eleições coincidem com o 25º aniversário do fim do regime do Apartheid e das primeiras eleições livres, vencidas por Nelson Mandela, fundador do ANC e que liderou a luta contra o regime de segregação racial. O atual líder do partido, Sírio Ramaphosa, também deve ser reeleito com folga. Os primeiros resultados devem sair amanhã. A Airbus pediu à Justiça de São Paulo a reintegração de aeronaves da Avianca Brasil por falta de pagamento. Quatro das seis aeronaves ainda usadas pela companhia pertencem à empresa europeia. Se a Justiça conceder a reintegração de posse, a Avianca Brasil, que está em recuperação judicial desde dezembro, ficará com apenas dois aviões. Em 2018, a empresa tinha mais de 40 aeronaves, mas a frota diminuiu à medida em que os credores conseguiam decisões na Justiça para retomar as aeronaves, justamente por causa da inadimplência. A companhia opera atualmente em quatro aeroportos com 37 voos diários, em média quase o mesmo número de 2003. Foi quando recebeu a autorização para voar no Brasil. E depois de muita expectativa, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle apresentaram hoje seu primeiro filho ao mundo. O bebê é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico. Os papais de primeira viagem não esconderam a emoção com a chegada do bebê que nasceu há dois dias. É mágico, incrível. Tem os melhores dois homens do mundo e estou muito feliz. Estamos muito emocionados de ter nosso próprio pacote de alegria e passar o tempo com ele enquanto cresce lentamente. O bebê nasceu na madrugada de segunda-feira, mas não foram divulgados detalhes do parto. Harry afirmou que ainda não sabe com quem o filho parece mais. Poucas horas depois de ter sido apresentado pelos pais, o bebê teve o nome revelado. Art Harrison Mountbatten Windsor. A revelação foi feita pelo Palácio de Buckham. A escolha inesperada se afasta dos nomes tradicionais usados pela realeza. No Instagram, o palácio fez o anúncio acompanhado por uma foto em que Meghan mostra o filho aos bisavós, a rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip. Harry e a mãe de Meghan, Doria Hagland, também estão na foto. O bebê é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico. A arte é o oitavo bisneto da rainha Elizabeth, de seu marido Philip, e o quarto neto do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Charles está na Alemanha e se disse impaciente para conhecer o bebê nos próximos dias. Essa edição termina aqui, uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã, até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.